Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatruck e aqui na Michel Car, loja parceira do Vendatruck, uma opção de 1113, Mercedes, quem gosta do 1113, fica ligado no vídeo, vou apresentar por completo esse caminhão para vocês, caminhão cheio de qualidades, já vai ouvindo o vídeo as qualidades desse caminhão, chama a vinheta e vamos para o vídeo aí para aproveitar essa oportunidade por aqui. Então tá aí, já compartilha com aquele seu amigo que gosta do Mercedes, quem é amante do Mercedes, vai gostar de ouvir as qualidades desse caminhão, esse caminhão é frear, é turbinado, reduzido, tem estacionário, dá aquela passadinha rápida para mostrar para vocês aí, calceria dele de 7 metros e 60 metros, Então se você tem interesse no caminhão nesse padrão, já chama o pessoal da Michel Car, pode vir aqui negociar com eles, a loja é confiável, o que eles falarem do caminhão é, pede vídeo detalhado, pede mais informações, esse vídeo em alta resolução aqui, é para que você já tenha uma breve noção do caminhão, noção do caminhão de fato, fica bem mais fácil aí, e a loja existe, essa que é a vantagem, a loja existe, não tem chance de golpe, a calceria está muito bonita, e olha só a parte interna do caminhão, caminhão 1984, 11 e 13, com diferencial do 16 e 18, tá, isso é muito importante, parte do painel em ordem, Se tiver interesse no caminhão, chama o lojista, contato, tá na tela, fala que veio aqui no Venda Truck, não perde tempo, aproveite a oportunidade, Michel Car é uma loja de Araucária, fácil acesso, pode vir de longe, negociar o seu caminhão, inclusive eles têm outras opções, caminhões sempre preparadinhos no padrão, eles trabalham com padrão de preparação, olha só, vai ser um vídeo completo do estoque da loja Michel Car, aqui no nosso canal do YouTube, então recomendo que você esteja sempre vendo o nosso material, vídeos novos todos os dias às 19h, por aqui, e também tem o nosso site, vendatruck.com.br, onde lá é recheado de opções de lojas parceiras, com endereço físico e CNPJ, para você comprar sem medo, beleza? Agradeço a você que ficou até o final do vídeo, já se inscreve no canal, deixa aquele like, acompanhe sempre o nosso conteúdo, e obrigado pessoal, obrigado por acompanhar.